João Vito tem 15 anos. Ao se matricular nesta academia em Nanuque, seu personal treine, que é seu irmão, notou um pequeno desvio na coluna e o encaminhou para um acompanhamento profissional. Quando eu tive vontade de malhar para me adquirir mais massa, eu perguntei ao meu irmão se eu podia entrar na academia. Ele falou que eu tinha que cuidar primeiro da minha coluna, que ele estava vendo assim uma má postura em mim. Aí ele é amigo do doutor Anderson, conversou com ele, aí ele passou orientações para mim fazer as sessões dele lá na fisioterapia. Aí eu fiz as 10 sessões para depois entrar na academia. Após o trabalho do fisioterapeuta, hoje João Vito pratica exercícios sem problemas. Hoje já estou melhor, corrigi a postura, bem melhor. Segundo o fisioterapeuta, o acompanhamento de profissionais na academia é fundamental. Com certeza quem está aqui fazendo atividade física, musculação, hidroginástica, spinning, qualquer esporte, necessita de uma avaliação prévia. A parte cardiológica é importante com o cardiologista, também a parte física com o ortopedista ou fisioterapeuta, que é bom para avaliar articulações, joelho, tornozelo, ombro, as que mais lesam. Também coluna é um dos motivos de lesão importantes na academia, mas se não tiver uma avaliação prévia. Por isso que é preventivo, é importante fazer um check-up geral. A própria academia tem os profissionais, hoje a maioria delas estão já equipando com os profissionais. Então vai indicar uma atividade física com qualidade e a consciência, não só do profissional, mas com os alunos também, o praticante também, o desportista, vai ficar sempre com a consciência tranquila, que está executando um trabalho com qualidade. Seja na academia com a musculação, na hidroginástica, nas caminhadas ou em qualquer outra atividade física, o acompanhamento de um profissional é muito importante para os alunos. Porque a gente fala muito de academia, é porque hoje o mercado está voltado muito para isso, mas tem muitos adeptos que às vezes não gostam de academia, gostam de praticar o ar livre, como uma bicicleta, por exemplo, uma pedalada. Mas às vezes ele está com uma postura inadequada, falta de ergonomia no cilindro, a distância do cilindro, a distância do pedal, do guidom. Então isso tudo pode ter lesões, em coluna, em quadril, em articulações de joelho. Então com certeza essa avaliação como profissional capacitado é importante. Também na caminhada, eu digo a mesma coisa, uma natação, a mesma coisa, um esporte como judô, ou karate, ou qualquer outra modalidade. Então esporte de uma forma geral, desde a bicicleta, motocross, academia, hidroginástica, todas elas precisam previamente de uma avaliação, um profissional capacitado para ver postura e articulações. Gildete faz caminhadas há vários anos. Devido a um problema na coluna, a prática de atividade física foi indicada por um médico. Caraca, eu tenho problema de coluna e depois comecei a fazer a caminhada e melhorei, graças a Deus. A prática de exercício de forma errada pode se transformar em um perigo para a saúde. Por isso é importante acompanhamento ou instrução de um profissional. Parece muitos dos praticantes, aqueles que iniciam com boa vontade, com boas intenções. Aí chega na academia, às vezes não depara com, na academia ou em outra modalidade, não depara com profissionais habilitados e capacitados para atuar nessa área preventiva. Ele não veio com lesão, mas ele adquiriu lesão no esporte. Pode ser na bicicleta, ou na musculação, ou no espinho, qualquer modalidade mal feita, ou mal feita, ou sem acompanhamento, ou sem ergonomia. Então ele chegou bem, saudável, e está sendo desestimulado a continuar a prática, porque adquiriu uma lesão, uma dor, uma inflamação, um processo de descarte nas articulações, ou exercício inadequado, de forma errada, com certeza. Então, vamos lá.